Concurseriano e concurseriana do meu Brasil A gente volta hoje com a nossa aula 1 Do Estatuto do Servidor Do município de Caeteter Galera, só não esquece Que o nosso material 50 questões da lei orgânica 50 questões De português 50 questões de informática 50 questões do Estatuto do Servidor Está tudo aqui embaixo na descrição Então você pode adquirir esse material Preço super tranquilo É um preço super tranquilo Você dá essa força aqui para o canal também A gente dá essas aulas de graça para vocês Aí a gente se ajuda Não esquece de deixar o like no vídeo Ah, segue a gente aqui também no Instagram Nosso Instagram aqui Segue a gente lá para dar essa força O nosso Instagram ainda é muito jovem Ainda está jovem E aí a gente pede a vocês para seguir a gente lá também Que às vezes a gente coloca Se você quiser entrar em contato comigo através do direct Quiser saber informações também dos pacotes A gente coloca informações importantes lá também Galera, só uma ressalva Esse regime jurídico aqui Que é o Estatuto do Servidor Ele é de 1994 Então ele completou aí 30 anos Praticamente Praticamente não 30 anos Então ele é bem antigo Tem informações assim Bem desatualizadas Mas você segue o que está nele Se a banca pedir alguma informação Desse material Você segue o que está nele Ok? Ok? Então vamos Aqui o artigo 1 e o artigo 2 Geralmente não é cobrado em prova Para efeitos dessa lei Aqui já o artigo 2 Para efeitos dessa lei Os servidores são funcionários Aqui ele fala funcionário Em outros estatutos É a pessoa legalmente investida Funcionário remete muito A iniciativa privada Então isso aqui já foi mudado Mas se a banca perguntar Funcionário legalmente investido Em cargo público De provimento efetivo Ou em comissão O que é provimento efetivo Ou em comissão? Ele é uma pessoa legalmente investida Em cargo público Para você ser um servidor Você tem que estar Investido em um cargo público De forma legal Como é que você faz isso? Um concurso público Um concurso público É uma lei em que você Faz uma prova E nessa prova Você vai concorrer Com outras pessoas De forma igual Para um cargo público Por isso que você está Legalmente investido Em cargo público Beleza? E são de provimento efetivo Ou em comissão Efetivo Você vai sempre lembrar Que o efetivo O cargo efetivo É quem fez Concurso público O efetivo É quem fez Concurso público Tá? Vou botar até aqui embaixo Para você lembrar E o em comissão É aquele Que a gente vai falar ainda Mas eu só vou te explicar aqui Aquele de livre exoneração E nomeação E de livre Nomeação Então os cargos efetivos São aqueles que a pessoa Faz concurso público E o comissão São aqueles que as pessoas Não necessitam De fazer concurso público Porém Você é livremente Nomeado pelo prefeito Por algum Algum Alguma entidade Alguém que tem um poder Para te dar esse cargo Geralmente é o prefeito Que dá esse cargo Então você é escolhido Pelo prefeito De forma livre Um secretário municipal Que trabalha com o prefeito É um cargo comissionado Então o secretário Que trabalha junto com o prefeito É um cargo comissionado Eles são cargos Geralmente de chefia De assessoramento Sempre é um cargo de chefia Um cargo comissionado É sempre o cargo A gente vai se aprofundar mais Falando sobre isso Mas é só para você entender Então você pode trabalhar Na administração pública Sem necessidade De fazer um concurso público Pode Aí o prefeito Ele vai te escolher Você é livre Para ser nomeado Mas é livre Para ser exonerado Ou seja Não tem Estabilidade Você não tem estabilidade Sendo um Um servidor Um funcionário De acordo com esse estatuto Comissionado Ou seja Você não tem estabilidade Você pode sair A qualquer momento Tá É um cargo Sempre é cargo de chefia Né Agora os efetivos não Os efetivos Você pode trabalhar Não necessariamente Com cargo de efetivo Posso ser efetivo E ser escolhido Pelo prefeito Para trabalhar em cargo Em comissão Pode Você não pode exercer As duas funções Ao mesmo tempo Mas alguém de dentro Pode também participar De um cargo em comissão Mas a gente vai se aprofundar Mais Para frente Show Artigo 3 Cargo público É o conjunto de atribuições Aqui ó Conjunto de atribuições E responsabilidade Previsto na estrutura Organizacional Que deve ser cometido A um funcionário O que é cargo público Tiago? Cargo público É um conjunto De atribuições O que você faz No trabalho? Quais são suas atribuições? Eu dou aula Por exemplo Quais são suas responsabilidades? Eu tenho que passar Um conteúdo Que seja correto Isso é uma responsabilidade Né Então cargo público É um conjunto Dessas atribuições Quais são as minhas atribuições? Preparar a aula Dar a aula Enfim Dar a aula Para os alunos Quais são as minhas responsabilidades? Eu tenho que passar Um conteúdo Que seja correto Eu tenho que passar A informação correta Porque é uma responsabilidade minha Passar essa informação Para que todo mundo Consiga absorver O conhecimento De forma correta Então cargo público É o conjunto Dessas atribuições E dessas responsabilidades Previsto na estrutura Organizacional Que deve ser cometido A um funcionário Ok? Até aí está tudo bem Ok Então aqui a gente parte Para o parágrafo único Os cargos públicos Acessíveis A todos os brasileiros São criados por lei Então o cargo Que você vai participar É um cargo Criado por lei Por isso que a pessoa É legalmente investida Em cargo público Né Porque todo cargo Você Para você poder Exercer esse cargo Primeiro foi criada Uma lei Para ele ser Para nascer o cargo Precisou ter criado Uma lei E aí Digamos assim A grosso modo A pessoa falou assim Vamos criar o cargo De professor Agente administrativo Qualquer um Vamos criar esse cargo Porque está precisando De professores Naquela escola Enfim Com denominação própria Ou seja Cada cargo Tem o seu nome próprio Professor Agente administrativo Analista administrativo Enfim E vencimento Pago pelos cofres públicos Pelo erário Né Então você tem lá Um cargo público Que foi criado por lei Ele tem uma denominação própria Ele tem um nome próprio Você já tem já Predefinido um salário Vencimento Toda vez que você Vê a palavra Vencimento Você vai lembrar De salário A gente vai falar Isso inclusive aqui Vai falar de vencimento De remuneração Enfim Pago pelos cofres públicos Então você trabalha Né E recebe É a administração Pública Que paga o seu salário É mais ou menos Isso que quer dizer Cargo público Show de bola Maravilhas Maravilhas Como diz uma amiga minha Os cargos de provimento Da administração pública Municipal Serão organizados Em carreiras Aqui Isso aqui é um assunto Bem legal Porque ele é muito complexo As pessoas Às vezes não entendem Ó Ele está dizendo aqui Que os cargos de provimento Da administração pública Ali ele deveria colocar Os cargos de provimento Efetivo Ele não colocou Tá É cargo de provimento Efetivo Acho que ele esqueceu De colocar Serão organizados Em carreiras Por que eu estou falando isso? Porque os cargos efetivos Aquele que você precisa Fazer concurso público É organizados Em carreiras O que significa Ser organizados em carreiras? A grosso modo Você pode ir subindo De cargo Você pode chegar lá Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 E aí tem carreiras Né? Então você pode ir Galgando Novos horizontes O cargo comissionado Não tem isso Você não tem como subir Não tem como fazer Uma carreira Lá dentro Você já entra como chefe E fica lá como chefe Beleza? Então aqui ele deve ter comido A palavra provimento Efetivo Vou até colocar aqui Efetivo Tá? Mas assim A banca Ela vai ter que seguir Ela vai ter que seguir O que está escrito aqui Né? Isso aqui é só Eu coloquei Pelo amor de Deus Eu só coloquei isso aqui Pra você entender, tá? Se a banca perguntar Você segue Que está escrito Rigorosamente Que está escrito aqui Aí o artigo 5 As carreiras serão organizadas Em classes As classes são assim Professor 1 2 3 4 5 Se eu não me engano Cada classe Tem 6 níveis Se eu não me engano São 6 ou 5 níveis Dependendo da área Que você atuar E depois que você Atinge esses 6 Ou esses 5 níveis Você passa pra próxima classe Que aí a gente vai chamar De promoção Que a gente vai chegar lá também Que a gente vai falar De vacância Vai falar de 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 provimento Enfim Então Esse estatuto aqui Que a gente está lendo É o estatuto Que cria as diretrizes Do servidor público Inclusive ele está falando Aqui como é organizado Cargo público é isso aqui Carreira é isso daqui Classe é isso daqui Seu salário vai ser isso Seu Sua remuneração Vai ser aquilo Você tem direito A licença pra isso Você tem É vedado Algumas coisas pra você Você faz tudo Dentro da lei Então O regimento Interno Dos servidores públicos Vai explicar pra vocês O que você pode E o que você não pode fazer Como o servidor público Ele só age Dentro da lei Tudo que você Fizer Tem que ser dentro da lei Diferente daqui de fora Daqui de fora Você faz tudo Que a lei Não proíbe Você não faz tudo Dentro da lei Você faz tudo Que a lei Não proíbe Lá dentro não Você tem que fazer Tudo que a lei A lei te permite fazer Tá Então esse daqui É o A gente está estudando o que O regimento jurídico Dos servidores públicos Civis Do município de Caetité Ah ele ainda falou Aqui que é o estatutário Institutado por essa lei Ele está falando aqui Que é o estatutário O estatutário é aquele Que tem estabilidade Quem trabalha Numa autarquia Por exemplo Ele tem Ele está dentro Do regime CLT Ah Tiago Posso trabalhar No regime CLT Sendo funcionário público Fazendo concurso Sim Você trabalhar Numa autarquia Por exemplo Autarquia é um regime CLT Você só é estatutário Quando você trabalha Na administração direta Ou prefeitura Ou câmara municipal Sempre direta Aqui eu estou me referindo Ao município Existe a administração direta Do estado Da união Enfim Só estou me referindo Aqui ao município Então toda pessoa Que trabalha Na prefeitura Que tem que seguir Esse estatuto Ele é estatutário Por que? Porque ele vai seguir Esse estatuto Lá no CLT Ele vai seguir As regras da CLT É claro que existem Algumas regras Algumas pessoas falam Que para você sair Por exemplo Caixa Caixa é uma autarquia Você pode fazer concurso Para a caixa E você vai entrar Com o regime CLT Você não vai ser estatutário Mas só que existem Critérios Você pode ser Para você ser demitido Você tem direito A ampla defesa A gente vai explicar Tudo isso Não é assim Ah sou CLT E eu posso ser demitido A qualquer momento Não é bem assim Existem também Algumas regrinhas Beleza? Show de bola Então vamos lá Aqui no parágrafo 5 Organizado em classe Como a gente falou Classes de cargos Observada a escolaridade E a qualificação Do profissional Exigidas bem como A natureza E a complexidade Das atribuições Se você Por exemplo Entra como professor 1 Tem aquela nomenclatura Em algarismo romano Não sei se você já viu Vou botar aqui Para você ver O cargo é assim Agente legislativo Legislativo 4 Ou 3 Tem assim Esses numerozinhos aqui Isso aqui Isso daqui São as classes Né? Aí essas classes É dividida em níveis E cada nível Vai observar a escolaridade Como ele está falando aqui Porque para você Ser agente administrativo 3 Agente legislativo 3 Enfim Tem que ter uma escolaridade Uma qualificação profissional Aí você tem que se preparar Enfim Você pode ir subindo na carreira Por isso que é de carreira Né? É exigida Bem como a natureza E a complexidade Das atribuições Ou seja Um agente legislativo 3 Vai ter muito mais responsabilidade Vai ter Uma complexidade maior Nas 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 atribuições Do que Alguém que é agente Legislativo 1 Que ainda está lá no começo Então existe essa diferença Tá? É a natureza E a complexidade Das atribuições A serem exercidas Por seus ocupantes Da forma prevista Na legislação Específica Beleza? É proibido o exercício Gratuito De cargos públicos Salvo nos casos Previstos em lei Ninguém pode trabalhar De graça É simples isso aqui Ninguém pode trabalhar De graça A não ser Aí existe uma exceção Que ele coloca aqui Salvo Nos casos previstos em lei De repente Está tendo uma calamidade Pública De repente Você tem que ser Um professor substituto A pessoa está de licença E aí tem que alguém Substituir o professor Enfim Existem casos na lei Em que é possível Você trabalhar Temporariamente Claro De forma gratuita Uma calamidade pública Às vezes você vai Precisar ajudar Algumas pessoas E aí nesses casos Pode ser Você pode trabalhar Sem remuneração Tá? Show Aqui no artigo 7 A gente vai falar Dos requisitos básicos Para você ser Para você entrar aqui No serviço público Está bem apagadinho Né? Esse Vou até colocar aqui Que está cortando Né? Então aqui Vou aumentar aqui Deixa eu aumentar um pouco Aqui Espera aí Pronto Agora sim Vou botar para cá Aqui é Aqui é quem sabe Faz ao vivo Show? Maravilha Agora sim Então aqui ó São requisitos básicos Para ingressos No serviço público O que que é? Você tem que ter A nacionalidade brasileira Ah Tiago Pode entrar estrangeiro? Tem estatuto que deixa Tem estatuto que não Claro que o estrangeiro Não é que o cara Chegou aqui no Brasil É um italiano Vou trabalhar Na administração pública Não Tem que ter alguns requisitos 15 anos morando no Brasil Se ele é casado Com algum brasileiro Enfim Eu não vou entrar nesse método Mas tem que ter A nacionalidade brasileira Até porque Quando você Vem para o Brasil Você é estrangeiro Você se torna Ele não está pedindo Nato Brasileiro nato Aí só nascido no Brasil Aí sim Era só brasileiro nato Agora ele está falando Que a nacionalidade É brasileira Não sei se esse estatuto Vai falar Mas geralmente É possível Alguém que seja Um estrangeiro Naturalizado brasileiro Que ele aí se torna Ele tem a nacionalidade brasileira De qualquer forma Ele pode Em alguns casos Previstos em lei Tem alguns estatutos Que falam isso Não sei se ele vai falar Mas de antemão Leva a nacionalidade brasileira Ponto final Beleza? Gozo dos direitos políticos Ou seja Você tem que estar ali Com o seu Você tem que estar Com o seu Título de eleitor em dia Para você ter a capacidade De ser votado E a capacidade de votar Que é o seu Sufrágio universal Que é o seu direito De votar E aí o gozo Dos direitos políticos É isso Você ter a capacidade De votar E ter a capacidade De alguém Votar em você também Você ser um político Digamos assim Tá? Então você tem que estar Com os direitos políticos Em dia A quitação Com as obrigações militares Ou seja Você tem que estar lá Com a sua reservista Se você for homem Você tem que estar Com a sua reservista E as eleitorais Ou seja Você tem que estar Com aquele comprovantezinho Que você votou Você tem que estar Com tudo em dia Tudo certinho Tá? Tem que estar Com a sua reservista Se você ainda estiver Exercendo a função Claro que você vai apresentar lá Que você ainda trabalha Como militar Aí você vai escolher Se você prefere Ficar como militar Ou como Uma pessoa Que vai trabalhar Na administração E o eleitoral também Se você tiver Com o comprovante Que você pagou a multa Ou o comprovante Que você exerceu lá O seu voto Enfim Tem que ter aquele comprovantezinho Beleza Idade mínima De 14 anos Eu nunca vi Estatuto Eu não sei se aqui Tá 14 Ou tá 24 Não sei te dizer Se é 14 Ou é 24 Mas eu sou muito Acostumado a dar aula De 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 Estatuto E geralmente Os estatutos antigos É sempre 14 16 É Sempre essas idades Os atuais É tudo 18 A idade mínima Para você entrar No serviço público É de 18 anos Tanto que eu faço Até a piada Eu posso fazer Concurso com 16 Com 14 Com 15 Pode Mas quando você Assinar o seu termo De posse Você tem que ter 18 Só que aqui A idade mínima É de 14 anos Então você leva O que está escrito Aqui Tá Você leva O que está escrito Aqui Geralmente É 18 anos Mas por Por algum motivo Como esse estatuto É mais antigo Você leva O que está aqui Ah está escrito Aqui gente Meu Deus Comi mosca Comi mosca 14 anos Está escrito aqui 14 anos Tá Então é Esse aqui São os requisitos Para você Ingressar No serviço público Como está aqui As atribuições Do cargo Aqui no parágrafo 1 Podem justificar A exigência De outros requisitos Estabelecidos em lei Então você vai lá Você vai trabalhar Como motorista Para você trabalhar Como motorista Você tem que ter o que? Uma habilitação Então Essas atribuições Podem justificar Exigências De outros requisitos Tá Então você tem que ter Eu estou dando um exemplo Tá Estou dizendo que É tudo Tem que ter habilitação Para tudo É só um exemplo As vezes depende Você tem que ter um curso Especializado Em uma certa área Né Se você for professor De história Tem que ter um curso De 300 horas Enfim Tem que ter uma Uma atribuição Que justifique Uma exigência a mais Desse cargo Beleza Se você for trabalhar Com Como motorista Tem que ter habilitação Isso é um requisito Estabelecido em lei Ok As pessoas portadoras De deficiência É assegurado o direito De se inscrever Em concurso público Para provimento De cargo Cujas atribuições Sejam compatíveis Sejam compatíveis Com a sua deficiência A banca gosta muito De colocar Incompatíveis Com a sua deficiência Presta atenção Nisso aqui Tá De que são Portadoras E para as quais Serão reservadas Até 5% Também Lembre disso aqui 5% Das vagas Oferecidas No concurso O provimento De cargos públicos Faciar mediante Ato de autoridade Competente De cada poder Municipal Então o provimento O provimento Significa o preenchimento De cargos públicos Vai se fazer Mediante a autoridade Competente De cada poder Municipal Então a autoridade Do poder Executivo É o prefeito A autoridade Do poder Legislativo É o Presidente da câmara Né Então vai ser Distribuído dessa forma Beleza A investidura Em cargo público Ocorrerá com a posse Então você Só é considerado Você só é considerado Um servidor público A partir do momento Que você Toma a posse Porque segue Segue 3 etapas 4 etapas Até você Realmente ser Um funcionário público Estável E está ali Já tudo certinho Primeiro você Vou até escrever aqui Primeiro você Vai ser Vai fazer o concurso Né Claro Sem concurso Não dá Você vai fazer o concurso Aí você vai Passar no concurso Claro Óbvio E aí você vai ser nomeado Primeira etapa Você vai ser nomeado Nomeado significa Que seu nome Saiu no diário oficial E a administração Está falando Vem para Para você Pegar seu cargo Vem para você Ser nomeado No seu cargo Depois de você Ser nomeado Você tem um prazo Para entrar em posse A posse Significa que A posse já está falando A posse A posse Você se apossou Do cargo O cargo é seu O cargo é seu Não é mais de ninguém E aí você Depois de ser nomeado Você tem um prazo Para entrar em posse Aí você vai lá Passa pela posse Aí a posse Você vai chegar lá E vai assinar um termo Vai dizer Eu Fulano Me responsabilizo Por cumprir Todas as Funções E atribuições Do meu cargo Blá 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 Assinou o termo de posse Pronto O cargo é seu Mas calma Pelo amor de Deus O cargo é seu Mas calma Você vai ter um prazo Que a gente vai chegar lá Ainda também Você vai ter um prazo Para entrar em exercício Para entrar em exercício Que a gente vai A gente vai se aprofundar Nisso aqui Só estou falando aqui Mas para você Só ficar sabendo Da sequência Até você ganhar Sua estabilidade Depois que Ah Só uma ressalva Da nomeação para posse Tem um prazo Talvez o prazo aqui Seja de 30 dias Eu fiz os exercícios Eu faço muitos exercícios Se eu não me engano O prazo de nomeação Para posse São 30 dias Dá posse para exercício também Se eu não me engano Mas pelo amor de Deus Não me crucifique Ah O prazo está errado Pelo amor de Deus Não Pode ser que Geralmente é 30 Mas se eu estiver Incorreto Lá no exercício Vai ter Qual é o prazo certo No meu exercício Tem lá Nomeado Depois de você ser nomeado Você vai entrar em posse São 30 dias Se não entrar Você é exonerado do cargo Se você não entrar em posse Dentro do prazo Você é exonerado do cargo E se você também Não entrar em exercício Depois da posse Você também pode perder o cargo Tá Aí depois do exercício O exercício É você colocar a mão na massa Vou até colocar aqui Mão na massa Mão na massa Mão na massa é o que? Você trabalhar Começar a trabalhar Começar a trabalhar Mão na massa Aí você entrou no exercício E se meter a mão na massa Você tem 3 anos De efetivo exercício E você ganha Aí você ganha a estabilidade Aí sim Você é um servidor estatutário Estável Tem estabilidade Você só sai do cargo Mediante Duas situações Ou Você Ação judicial Transitada e julgada De repente você cometeu um crime Deus me livre e guarda Você cometeu um crime E aí foi transitado e julgado Você foi culpado Você perde o cargo Tem como você ficar preso E exercendo o cargo Ou por Se eu não me engano Você perde Ou por Por decisão administrativa Ato administrativo Você pode ser demitido Inclusive Você ganha estabilidade Estabilidade é diferente De vitalidade No cargo não é vitalício Você é estável Mas não é vitalício Se você der um soco No seu chefe Vai abrir uma Um ato administrativo Vai abrir um processo Administrativo Vai averiguar que você Espancou seu chefe Enfiou a mão nele E aí vai abrir um processo Se você for Porque existe um processo Interno também Na administração Que a gente vai chegar Nessa parte também Então se você For considerado culpado Você Perde o cargo também Estabilidade Não tem nada a ver Com você Com um cargo vitalício Então Por que eu falei Essas etapas Que a gente está falando aqui Da posse Por isso que eu falei Essas etapas todas aqui Que a gente vai falar Vai frisar Aqui é só para você Ter o início E depois a gente Vai se aprofundando Quando você chegar lá Você já vai estar safo Ou safa Beleza? São formas de provimento De cargo público Toda vez que você Vê provimento Você vai lembrar Da palavra Preenchimento Provimento Provimento tem a ver Com preencher Um cargo Alguma dessas aqui Foi já É inconstitucional Acesso aqui Por exemplo Acesso é inconstitucional Acesso foi vetado Acesso era assim Você estava aqui No cargo de nível médio E você ia Para um cargo De analista Que é nível superior Sem fazer concurso público Você fazia lá Uma Uma Um processo interno E aí você subia De cargo De nível médio Para nível superior Direto Sem fazer concurso público Eles vetaram Ah Tiago Isso pode cair Na minha prova? Eu já vi Questões de concurso O cara perguntando Sobre acesso Tem gente que dá aula Dizendo que acesso Não pode cair Porque é inconstitucional Foi vetado pelo STF Mas eu já vi Banca pedindo Solicitando Inclusive provas atuais Então assim Eu sempre explico tudo Aí se cair na sua prova Você vai dizer Opa Isso aqui eu já sei Mesmo que não caia Todo conhecimento é bom Não existe conhecimento demais Ah agora eu já sei de tudo Não Você vai estar sempre aprendendo Então Todo conhecimento é bom Beleza? Então aqui ó Provimento de cargo público Aí a gente vai falar aqui Da nomeação Nomeação é o único ato De provimento Em que o A pessoa Que vai passar no concurso Ela não tem um vínculo jurídico Com a administração pública É o único ato De provimento Em que a pessoa Ainda não é funcionário público Os outros todos São Ou a pessoa foi De um lugar para o outro Ou a pessoa Estava fora e entrou Ou a pessoa Foi readaptada Em outro cargo Ou a pessoa Reverteu Estava aposentado Virou ativo Enfim É sempre um ato Que vai prover o cargo Que vai preencher o cargo Então a nomeação Só existe de duas formas Ou você vai ser nomeado Está até aqui embaixo Escrito Eu acho Aqui ó A nomeação Vai ser em caráter efetivo Aquele que a pessoa Faz concurso público Como eu falei lá em cima Quando se tratar De cargo isolado De carreira Então quando você vê Cargo isolado É aquele que geralmente Às vezes você entra Na administração E você É um cargo de chefe É um cargo Que não necessita Você subir de cargo Não tem Uma carreira Desse cargo Não existe uma carreira Tem cargos que não Tem cargos que necessitam Você ir subindo Um, dois, três, quatro, cinco Cargos isolados É um cargo que Não necessita A grosso modo Estou falando bem A grosso modo Para você entender Ele não necessita De De subir De subir Não é carreira Não existe uma carreira Por exemplo Você vai ser diretor De algum Um chefe De algum De algum órgão Então o chefe é chefe É chefe um Chefe dois Chefe três Não existe Chefe é chefe E acabou Então São cargos Geralmente isolados Cargos que não tem carreira Cargo de analista Administrativo Um cargo que não tem Carreira Um cargo que você Não consegue subir É um cargo isolado E os cargos de carreira São aqueles que você Pode ir fazendo Uma carreira Dentro da administração Então a nomeação Ela é feita Em caráter efetivo Aquele que você faz Concurso público E em comissão É aquele que não necessita De concurso público Que é o cargo de confiança Que a gente chama De cargo De confiança Aí ele coloca De livre exoneração Ele esqueceu De colocar E livre Nomeação Ok? Então o cargo em comissão É aquele que não necessita De concurso público É aquele que a gente chama De cargo de confiança Não confunde cargo de confiança Com função de confiança Que a gente vai chegar lá também Então a nomeação Veio aqui Pô, pô, pô Entrou Proveu o cargo Se você está provendo o cargo Se você está preenchendo o cargo Se você está preenchendo É um ato de provimento É uma forma de provimento Promoção Promoção é aquilo que a gente falou O cara está aqui Vamos supor O cara está aqui Entrou como É Agente Agente Legislativo 1 Ele entrou Aí ele foi Para O 2 Depois ele foi Para o 3 Depois ele foi Para o 4 E aí ele chegou No último nível Da classe Geralmente são 5 níveis Eu não sei Tem que olhar O planos e carreiras Do seu município Cargos, planos e carreiras Que é a lei Que vai explicar Quais são os cargos De carreira Quais são os cargos isolados Quais são os salários Existe uma lei Que explica sobre isso Então aí o cara Chega no último nível Daquela classe E aí quando ele Sobe de nível Aí é uma promoção Aí acontece a promoção Agora por que Que é provimento Vou até apagar aqui Promoção É tanto de provimento Quanto de vacância A gente vai falar De vacância Vacância é quando Deixa o cargo vago Provimento preenche Vacância deixa vago É o contrário Provimento Preenche vacância É o contrário De preencher É deixar vago Agora por que Que promoção É provimento vacância Você está aqui embaixo Para ficar bem simples O entendimento Você está aqui embaixo Foi promovido para cá Você preencheu Esse cargo aqui Está provendo esse cargo E esse daqui de baixo Está ficando vago Então aqui é vacância E aqui é provimento Então promoção É tanto de vacância Quanto de provimento A gente vai chegar lá Na parte de vacância também Acesso é aquilo Que eu te falei O cara vai subir de cargo Ele está aqui Como agente administrativo Vai para analista Analista é um cargo É um cargo De nível superior Então ele vai Exercer esse cargo A mesma coisa Ele vai preencher o cargo Então é um ato De provimento A readaptação Readaptação O próprio nome está dizendo Se eu estou me readaptando Se eu estou Me adaptando a alguma coisa Eu estou me adaptando Pela primeira vez Se eu estou me readaptando Significa que eu vou Me readaptar Ou seja Eu estava em um lugar E agora eu estou Me readaptando em outro lugar Mas o que quer dizer A readaptação Readaptação É quando uma pessoa Por exemplo Você é motorista Aí você teve um problema De hernia de disco Por exemplo Aí você vai ser Direcionado para um cargo De Administrativo Você vai ficar sentado lá Sem precisar mexer a coluna Aí o que a administração faz Ela vai te readaptar Em outra função Agora por que? Por que? Por que que é provimento? Porque quando você saiu Da posição De motorista Você Foi para Uma função De É De administrativo Tá? Então você Está provendo o cargo Administrativo Nesse caso Beleza? Show de bola A reversão A reversão Eu sempre uso Essa analogia O cara está aposentado Por invalidez E aí De repente Ele melhora A invalidez é Cessada Ele melhora Ele aí é Ele é revertido O que é uma reversão? Está ligado O botão está ligado Botão está ligado Botão está ligado Aqui ó Está desligado Está aposentado Por invalidez Está desligado Ele vai reverter O botão para ligado Então a reversão É isso Ele está desligado Ele está aposentado Por invalidez E aí ele vai reverter Para ligado Então ele vai voltar As atividades Porque a invalidez dele Ele melhorou Graças a Deus Melhorou Voltou Aí por isso Que ele está Provendo o cargo Ele está preenchendo o cargo Ele estava fora Está preenchendo o cargo Aproveitamento Aproveitamento É quando O O Você vai ser aproveitado Em alguma coisa Então por exemplo O seu cargo Às vezes pode acontecer Do seu cargo ser extinto Você está lá Trabalhando como agente Administrativo E aí seu cargo Foi extinto E aí você fica O que a gente chama De disponibilidade E aí de repente A administração Fala assim Olha Tem uma função aqui Que é muito parecida Com a função Que você exercia lá Antigamente Né Tem uma função Que você pode exercer Então você vai ser Aproveitado nesse cargo Então você vai ser Preencher esse cargo Por isso que é provimento Tá Show Maravilha Aí aqui a gente já falou Da readaptação Da reversão Do aproveitamento Agora é a reintegração A reintegração é assim Você foi demitido Você foi Você foi demitido Por 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 algum motivo Demitido não Vamos supor que É Você está respondendo A demissão foi invalidada Pronto é isso É quando a demissão Ela é invalidada Você está Foi constatado Que na demissão lá Houve algum problema Você conseguiu provar Que Você era inocente E aí Você é reintegrado no cargo Que você participava antes Porque quando você está respondendo Um processo administrativo Um processo judicial Você responde Sem estar no cargo Você responde Sem trabalhar E aí quando você volta Você volta recebendo Retroativo Tudo certinho Aí você é reintegrado Na sua função Agora É fácil de gravar Reintegração Quando você está integrado Você está integrado Pela primeira vez Quando você está reintegrado Você vai ser reintegrado Por algum motivo Aí você tem que lembrar Que a reintegração É quando sua demissão Ela é invalidada E aí você Volta para a sua função Recebe todos os retroativos Recebe todos os benefícios Todos os salários E aí você volta Agora por que Que é provimento Porque você está Preenchendo o cargo novamente Você saiu temporariamente Mas voltou para o mesmo cargo Show? Maravilhas Aqui a gente falou Da nomeação Essa aula Essa aula aqui Deixa eu ver Se eu consigo finalizar aqui Ah, vamos finalizar Essa parte aqui A gente vai para a próxima Para a segunda aula Na próxima aula A nomeação para cargo isolado Ou de carreira Depende de pré-viabilitação Aqui, toda vez que você vê Isolado de carreira É cargo efetivo Tá? Geralmente cargo de carreira É cargo efetivo Não tem cargo de carreira Cargo comissionado Então a nomeação Para o cargo isolado De carreira Depende de pré-viabilitação De concurso público De provas Ou de provas e títulos Obedecido a ordem De classificação E o prazo Para a sua validade Observe isso aqui A banca gosta muito Principalmente a IBAN Ela gosta muito De fazer essa pegadinha Aqui Depende de pré-viabilitação De concurso público Ou seja Você tem que fazer Concurso público Para trabalhar Num cargo isolado De carreira Que é o cargo efetivo Até colocar aqui Para você não esquecer Efetivo Efetivo Beleza? Para você trabalhar Num cargo de efetivo Que é o isolado De carreira Você precisa fazer Concurso público Beleza? De provas Ou de provas e títulos Aí a banca Pega você aqui No ouro É esse ouro Que quebra tudo aqui Ouro Que ela vai perguntar Ela pode perguntar assim Depende de pré-viabilitação Em concurso público De provas E de provas e títulos Está errado Por que que esse conectivo aqui Quer dizer Quer dizer o que? Quando a gente aprende Quando a gente aprende Quando a gente estuda Raciocínio lógico A gente aprende Os conectivos Que é ou Se É Ah, eu já esqueci Então Esse ouro Significa que Ou você vai fazer uma prova Vou te dar um exemplo Se eu falar assim pra você Eu vou casar E vou comprar um carro Ou eu vou casar Ou eu vou comprar um carro Eu não posso fazer os dois Ao mesmo tempo Senão não é ouro É i O e O e seria Vou casar E vou comprar um carro Eu vou fazer as duas coisas Aqui não Aqui é De provas Ou seja Você faz uma prova só E está dentro Ou você faz a prova E entrega os títulos Tá Então existe o ou aí Ela pode confundir você Colocar provas E de provas e título Que não faz sentido nenhum Você vai fazer provas E depois você vai fazer uma prova E entregar o título Não faz sentido Então é de provas Fez a prova Passou Está dentro Maravilhas Todo mundo fica feliz A outra Outro concurso Pode abrir um concurso Você vai fazer uma prova E você vai entregar os títulos Os títulos são assim Fez a prova Entregou os títulos Os títulos são Algum diploma Que você passou Algum diploma De bacharelado Algum curso De pós-graduação Esses são os títulos Esses títulos Vão te dar Pontuações a mais Você tirou 80 pontos Na prova Aí esses títulos Vão te dar Mais 10 pontos Mais 5 pontos Mais 20 pontos E você vai subindo Na classificação Tá E aí então É provas Ou Lembrar desse O De provas e títulos Obedecido a ordem De classificação Ou seja O primeiro vai ser chamado Primeiro Segundo Segundo Aí porra Não é difícil De entender isso aqui Pelo amor de Deus E o prazo De sua validade Todo concurso Tem um prazo De sua validade A gente vai chegar Nessa parte também A falar de validade Para você não se confundir Parágrafo único Os demais requisitos Para o ingresso E desenvolvimento Do funcionário Na carreira Mediante promoção E acesso Serão estabelecidos Pela lei Que exigirá Diretrizes Do sistema De carreiras Da administração Pública Municipal E de seus regulamentos Aqui você tira o acesso Porque não vai existir Mais regras Para o acesso Só para a promoção Para a promoção sim Beleza? Então hoje A gente fica por aqui Tem quase Quarenta minutos De aula A gente fica por aqui A gente vai falar Sobre As próximas aulas A gente vai explicar Para vocês bonitinho Para você chegar lá Arrasando na prova E destruindo a prova toda Beleza? Show de bola Se você gostou Desse conteúdo Deixe o seu like Por gentileza Ajuda o Titio Aqui a divulgar Esse vídeo Compartilha esse vídeo Para outras pessoas E deixa o like E se inscreve no canal Para receber As notificações Show? Muito obrigado Pela atenção de todos Aquilo é abraço E tchau!